Salve galerinha do Jogos e Programação, vamos continuar aqui com o nosso tutorialzinho do R-Type, feito em Allegro, na linguagem C. A gente deixou ele assim né, nossa navinha atirando, lançando o nosso option, carregando energia aí, a gente manda 3 tipos de tiros, o segundo e o máximo aqui, duas cargas, joinha, tudo funcionando direitinho, agora a gente vai estar adicionando sons para deixar o jogo mais legal né, com mais vida, temos aqui vários ponteiros aqui para os áudios, projetar o option, carregar a energia, sons da música, morrendo, etc. Eu vou colar tudo aqui para ir mais rápido, a gente já sabe, é só indicar o endereço né, todos os arquivos de tipo Wave, aqui embaixo eu já vou pedir para tocar o primeiro som, vai ser a primeira música, M1. Então teste. Bacaninha, todos os áudios aqui eu tirei do próprio jogo, gravando ali com a Audacity, colocar aqui para destruir os ponteiros quando não for utilizar mais, e vamos chamar os próximos áudios aqui né, no caso quando vai ejetar o option, aqui no atirando, o tiro normal, P0, quando eu soltar o botão de tiro, a carga vai ter que parar né, então vou colocar stop sampling, o som da carga, e quando eu for atirar o tiro de plasma, o tiro especial, se eu tiver no estágio 0, vai tocar o P1, se eu tiver no estágio 1, vai tocar o P2, se eu tiver no último estágio né, o tiro máximo, vai tocar aqui P3, cada um vai ter o seu som de acordo com a potência. Aqui embaixo, na hora de carregar, vou colocar uma condição, se o P tiro for igual a 10, ele vai tocar o som, ele vai tocar o som da carga né, ele tá carregando, quando você aperta o espaço. Vamos fazer um teste para ver? e aí e aí e aí um pouco mais bacana né tiro normal, tiros especiais, carregamento beleza agora vamos fazer o comportamento do option depois que ele for lançado vou colocar aqui o movimento do option, se o atrack for falso, o option não está conectado com a nave ou foi lançado etc, então vai acontecer o que está aqui embaixo se a posição y do nosso option for diferente da posição y da nave menos 3, eles não estão alinhados e o time opt y for igual a 0, ele vai estar ganhando 600 vou poder contar, fazer uma contagem então embaixo, se a posição y do option for igual a posição y da nave menos 3, o time opt y vai ser igual a 0 quer dizer que está tudo alinhado, não precisa fazer mais nada agora embaixo, se o time opt y for maior que 0, ele tem um valor aí ele vai estar voltando para trás ele vai estar sempre contando até zerar embaixo a gente vai pôr o seguinte se o time opt y for menor que 400 ou 200 milissegundos aí ele vai ter um comportamento que é o seguinte se a posição y do option for maior que a posição da nave ele está desalinhado né então a posição y do option vai estar perdendo ela vai estar se alinhando com a nave caso a posição y do option seja menor que a posição y da nave a posição y do option vai estar ganhando né ela vai estar descendo dessa forma o option vai estar sempre procurando se alinhar com a nave vamos fazer um teste para ver não é jóia dessa forma depois de alguns segundos o option fica ele entra na frente da nave funcionando assim como uma espécie de barreira né uma proteção uma primeira proteção aí isso funciona tanto na frente quanto atrás eu vou descer e desce junto bacana por enquanto é isso aí na próxima a gente vai estar colocando inimigos programados né a gente vai escolher onde vai colocar e que hora a gente vai pôr inimigos a quantidade também beleza vou fazer o sistema pessoal adiciona ao seu gosto aí procura outros inimigos né a gente vai poder modificar o comportamento deles espero que o pessoal tenha gostado aí e até a próxima valeu por Mengerti um um e mil e Legenda Adriana Zanotto